Música Oi gente, eu sou a Rachel E eu estou aqui com os meus amigos No acampamento Música Tá muito legal esse acampamento Música Oi gente Vamos mergulhar igual a Skiper nos outros vlogs de acampamento Oi gente O acampamento está supechou Mas eu estou preocupada Porque a Rachel já está nos últimos dias de gravidez Gente, barrigão É mesmo Espero que dê tudo certo aqui Oi gente, eu sou o Rupert Sou filho da Lucy, tá? É Então O estilo falou que vai beijar minha mãe Oi gente Para de rir aí, pô Tô falando Tô falando que eu tô estranha Mas, bom, é que eu vou beijar mesmo, hein? Oi meu povo Sou a Nick Oi gente Vocês assistiram o meu programa Beijo Certo? Que o Kenneth, sabe? Participou Então Ai, hein Meu Deus Onde eu descobri meu amor Ai gente, não fala assim Você também está aqui Ah, tá Meu amor Para disso Ah, porcaria Pega lá Vamos lá Um, dois, três e Um, dois, três e Gente, já está quase escurecendo E a gente vai ligar a fogueira Daqui a pouco Oi gente Sou eu de novo Eu estou comendo espiga de milho Tá boa Ai, eu já estou de touca Porque vai esfriar, hein? Vamos dormir Ah não, gente Foco nisso Não, só a moça daqui Boa noite Boa noite Bom dia Gente, eu vou ficar no sol um pouquinho Para esquentar Está muito frio Vamos comer umas frutinhas Gente, olha lá Todo nadando Eu não vou agora não Vamos nadar, amor? Vamos O que você vai ficar com o Steel? Eu? Gosta do Steel Gosta do Steel Gosta do Steel Não, gente Tem chance, Nici? É, assume Ai, gente Assume Assume Que casal lindo Que casal lindo Ai, gente Essa água está muito gelada Meus amores Um aqui E um na barriga Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto